Aê! Olha aí, plano de risco, relembro! Vamos aí, seu é! Primeiro ano aí, seu Erodo! E aí, meu? Plano de risco! Aê, aê! Plano de risco! Primeiro ano, toma aí, seu é! Pulitão, pulitão, seu é! Até 2020 acabou o bate-bola grande em relembro, pô! Olha aí, seu é! Vamos aqui atrás de chão! Vamos aqui atrás de chão, bota! Olha aí! Aê!